What's up guys, Lali Luleilou, aqui quem vos fala é o Fox No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma feira de armas que tem aqui em Las Vegas Acredito que seja uma feira que tem a todo mês, mas é a primeira vez que eu tô indo hoje Beleza? Espero que gostem do vídeo Se gostar, curte, compartilha, se inscreve, comenta, beleza? Um abração a todos e é nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.